Olá, para quem não me conhece, eu sou o Tipe, o dono do canal Paraná Dimensional. Eu tô com certeza que esse fórum vai ser feito aqui, então foda-se. Eu não faço vídeos assim, eu não faço vídeos drogues, apesar que eu tô preparando um cenáriozinho legal até pra fazer live. Quem me acompanha no Twitch sabe, quem acompanha o canal. Só que eu vim fazer isso. A placa chegou, eu já abri a lateral dela, mas eu não vi ela ainda e eu tô louco com isso. Vai ser um vídeo rápido apenas para falar que eu tô muito feliz com o pessoal todo do canal, porque foi muito esforço e trabalho e conheci muitos amigos, alguns dos meus melhores amigos estão no canal hoje e vindo pra causa dele. Então, eu tinha que fazer um vídeo falando da placa. Ah, tem um treco preto ainda. Enquadra ela na frente. E eu sumo agora. E tem mais um treco na frente. Pelo amor de Deus, eu quero mostrar pra cá, gente. Youtube, lembre-se do seu primeiro inscrito, e do centésimo, e do milésimo, provavelmente sim. E você pode ter certeza que vai andar com preguiça. Brincadeira, gente. Caralho, veio parar aqui no fundo. Achei. Teus fãs podem ter conhecido você quando fazerem uma pesquisa no YouTube, ou ouvido de algum amigo falar de você. O conteúdo foi recomendado pra eles, não importa como chegaram no seu canal. Os fãs ficaram, os números aumentaram. E por causa da sua narrativa, incrível, animação, público, faz parte da comunidade que você estabeleceu. E estamos felizes em ver o seu desenvolvimento e a comunidade, e temos orgulho de apresentar a você. O prêmio de prata para criadores do YouTube. Cara, um textinho novo. Alcançaram a marca de 100 mil inscritos. Parabéns. Sabemos que tem muitas outras histórias. Gente, eu tenho uma edição horrível. Dá um caos gravar alguns áudios. Mas, aqui está ela. O esforço do canal virou essa peca. Eu sou bobo ainda, porque ela é linda. Eu estava olhando ela enquanto ela estava lendo. Mas, olha isso. Deixa eu tirar algum cuidado. 100 mil pessoas. Gente, eu estou muito feliz com isso. Valeu a todo mundo. Todo mundo quer me ajudar no canal também. Agora, gente, somos 100 mil pessoinhas. É uma felicidade tão alta que eu estou tendo, gente. Tem mais coisas, deixa eu ver. Coisa de sobre quem faz a placa. Eu não sei o que é isso. Provavelmente é para ela vir sem problemas. E sobre a... Durante o envio, contate... Ah, tá. Acho que não tem nenhum defeito. Ela é bonitinha. Ela só está meio suja. Ela vê suja. Não vai dar para ver na câmera. Mas, sério, gente. Muito obrigado mesmo. É uma coisa muito feliz de ter essa pequinha. Será que eu tenho um momento ali? Não, não, não vou. Não vou nem pedir para fazer um desenho. Valeu todo mundo. Ah, e para todo mundo que vier comentar... Ah, é a primeira vez que eu mostro seu rosto. Eu faço live na Twitch. É que eu normalmente não divulgo. Às vezes eu faço bem pouca live. É tipo uma, duas por semana. E também eu pego e faço muito... Vídeo, poxa, aqui no Humanidade. Vê minha esposa com o meu rosto lá. Tanto que eu postei que estava pintando o meu quarto. E vou trabalhar. E é para cá que vai ficar aqui. Não? Não, pera. Aqui. Por aqui. Ah, vai ficar por ali. É para cá. Vocês vão poder ver elas na live. Vem para a live na Twitch. Ih, dá para ver o reflexo da minha luz. Falou. Robson. Apreciem a cadeira chamada Robson. Motivo? Não sei porquê. Esse é o Robson. Robson, vocês. Vocês, Robson. Robson, vocês. Robson.